Tudo tá tão igual Assim como eu deixei Nem parece que se passaram dois anos Eu falei pra você Mais uma vez encontrei em mim o cheiro que há em teus lençóis Ilusão, pois sei que não existe algo entre nós Eu não sei se os teus ouvidos estão prontos pra me ouvir Pois não te vejo, mas não sei mais como você Que nada vai fazer voltar O tempo que eu perdi Tentando te falar Que eu não consigo respirar Com medo de chorar De ouvir você falar Vai! Vai! Tempo? Tempo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto